Você já pensou em viajar para dois ou três destinos a mais na mesma viagem e não ter que pagar um real a mais com a sua passagem aérea? Então, como que funciona? Essa técnica se chama stopover, ou também conhecida como passagens multicidades. Então, na hora, quando você compra uma passagem e tem a opção de escala, uma, duas, três escalas, em vez de você ter que passar horas no aeroporto, se é uma coisa chata, você pode transformar essa escala de apenas algumas horas ali na cidade em alguns dias. E muitas vezes, quando você faz isso, você não precisa pagar a mais. A maioria das vezes, você paga o mesmo preço, ou se não, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos até, que pode ser uma boa notícia. Então, por exemplo, você está viajando para Amsterdã pela Alitalia. Alitalia é uma empresa italiana. Então, se ela tiver uma escala, necessariamente ela vai parar por uma cidade italiana como Roma. Então, em vez de ficar algumas horas ali em Roma, você pode estender por alguns dias, por exemplo, dois dias, e aí você não precisa pagar o extra pela passagem, porque quando você vai lá no site, sempre tem a opção só ida, ir e volta e múltiplas cidades. Quando você pega múltiplas cidades, você pode quebrar os trechos. Então, você vai pegar, por exemplo, se você estiver viajando de São Paulo, São Paulo-Roma, e depois vai botar duas, dois dias depois, a data de Roma-Amsterdã, e depois a volta, mesma coisa, Amsterdã-Roma, e depois Roma-São Paulo. Você vai quebrar em quatro passagens diferentes, e no final, o preço pode ser a mesma coisa, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Então, é essa a dica do Estopovo, espero que você consiga implementar aí nas suas viagens, dessa forma, viajar mais, gastando menos. Então, é isso, espero que tenha curtido essa dica, eu filmei esse vídeo lá na Índia, já tem um tempinho, mas eu resolvi publicar agora, para te ajudar nessa jornada aí de reinvenção de carreira, estilo de vida, de repente você está escolhendo ir pelo caminho aí do nomadismo digital, então, as viagens são um conceito importantíssimo nesse seu novo momento de vida, e viajar mais, gastando menos, só vai te ajudar a conseguir tornar esse sonho realidade. Então, espero que tenha curtido essa dica, então, se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aqui embaixo, para a gente continuar trocando essa ideia, compartilhe com seus amigos, mas lembre-se de ativar as notificações lá no sininho, porque assim você não vai perder nenhuma dica no futuro. E se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba iampebos, porque eu venho compartilhando muito das minhas andanças aí pelo mundo, vários hacks diários lá nos stories, e também diversas lives aí para te ajudar nessa jornada. Caso você se interesse por outras histórias inspiradoras de lifehackers, que vêm se reinventando, dá uma olhada no meu podcast, que são entrevistas aí mais completas, onde eu convido pessoas que vêm reinventando completamente esse estilo de vida para viver de uma maneira exponencial. Então, dá uma olhada lá, que você vai encontrar em qualquer plataforma de podcast, é só botar Lifehacker Talks, e dá uma olhada aí nos outros vídeos na lateral, porque eu não tenho dúvida nenhuma que vai te inspirar nessa jornada de reinvenção. Beleza? Até a próxima!